O que será que as ruas esperam da gente? Depende do que nós esperamos nas ruas. Observando a floresta, estou falando de São Paulo. Eu que falo muito ré, eu até me calo. Ainda não é Natal, mas a cidade inteira brilha. Por dentro dessas luzes, vou cruzando a minha trilha. Todos se ignoram, vagando pela massa. São um corpo sem espírito, somente a carcaça. Hoje eu tô de boa, vou seguir a minha saga. Ela vai ser curta, de casa até a praça. São Paulo, sobrenome, cidade da garoa. Cheio de gente ruim, mas também tem gente boa. Se São Paulo fosse um corpo, grafite são tatuagens. Entre essas paredes, vou deixando a minha mensagem. Correndo pelo certo e buscando o correto. Desficando dos perigos e pisando nos exceto. Tem que saber chegar, saiba respeitar. O jeito que cê trata em dobro receberá. Cria experiência, vira um alocanato. Agir, agirão, e isso é fato. Os bacana nos veem e logo ficam quietos. Acho que não entendem o nosso dialeto. Não basta dizer que é rua e bater no peito. Qualquer um fica lindão, com as mensagens de efeito. Vagando e de São Paulo, costurando os edifícios. Deixando as minhas tags errar. Recebe o vício, passando pelas pontes. Debaixo dos minhas céus. Que ofusca as estrelas, que ofusca até o céu. Cumprimentam na humildade, os que me cumprimentam. Os que me olham feio, simplesmente não me afeta. Sinfonias de calçada, me acompanham pela madrugada. A cada passo que eu dou, uma longa jornada. Meio ofuscada, pelos faróis de carro. Retrato das paisagens feitas de concreto e aço. Mas eu faço, por onde trilha meu caminho. Um homem na estrada, sei que não anda sozinho. As luzes apagadas, no final de cada esquina. Se esvaiar ao encadecer em foco, é a luz divina. Ruas que me inspiram a andar sempre ligeiro. Ruas suburbanas, onde eu trombo alguns parceiros. Ruas do interior frenético e cheio. São compostos a várias formas, seus desejos e seus anseios. Realizam feitos, expressando seu cansaço. Olhar pro céu, agradecendo ter pernas e braços. Luta a cada momento, quer pra manter seu espaço. Seprinas e incertezas, nunca desconsiderados. Outros já são levados, desviados por atalhos. São falhos, chegam na frente, escolhendo o caminho errado. A cidade inteira brilha no estado de São Paulo. Ofusca na matina, vendo um som nascer quadrado. Visões de um rolê, depois que eu pus os pés na rua. Aqui é interior de samba, não é filme de aventura. Onde poucos são pros outros, maioria é pela sua. Onde quem come na frente, irmão, come comida sua. Voltei, agora eu tô de pé. Eu sou da rua pra pipoca, vim aqui testar minha fé. Pode pato em SP, cidade cinza o que cê vê. Mantenho o respeito e também seu proceder. Zoando, curtindo, mas sempre observar. Que o mundo é diferente da ponte pra cá. Assim eu sigo, na realidade das ruas. Com bons parceiros de rolê, ofuscando as ruas. Tô vindo na levada de rolê, não solto a prata pros otários. Que rebate, tem as minas que se acham. Aproveita a noite com aquele som, ou disco bate-cabeça. Wanda, MC e S-Q. A rua sempre conforça por vários elementos. Skate, grafite, break, os vincaleiros. Rima pesada que sempre representa a banca. Sou mesmo um parceiro aqui, é interior de samba. A partir do momento que você põe os pés na rua, cada um tem uma visão de se libertar, mano. Uma perspectiva diferente, tá ligado, mano? Uma situação, um estado de espírito. Pra você enxergá-la de modo diferente, tá ligado, mano? De umas visões meio diferentes, assim. Cada um tem sua visão, cada um tem seu foco, tá ligado, mano? É isso aí, hemisfério. Trouxe. Nossa.